Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, dessa vez a gente vai trazer mais uma atualização aqui no Subway Surfers. Dessa vez a gente foi pra Hong Kong, vamos dar uma olhadinha como que tá essa cidade. Eles colocaram novamente o mixer nas músicas, então agora a música também veio novamente aí mixada pra gente. Na versão anterior já tava com mixer e agora nessa versão tá com mixer de novo. Então bacana aí, ponto positivo pra aquilo dessa vez. Infelizmente não voltou a opção de save em nuvem que eles iam colocar. Provavelmente então ou vai entrar no meio desse mês ou vai vir então no mês que vem, porque nesse mês já não veio. Vamos dar agora uma olhada no personagem e no board que veio pra gente dessa vez aqui no mês de outubro no Subway. Como vocês viram aí na tela inicial, agora a gente conseguiu o Brandon, o filho aí do Bruce Lee. Da hora, ele veio com essa roupinha aqui de treinamento e essa outra roupa aqui de Kung Fu. Ficou bem legal, bem da hora. As duas roupas dele estão bem massa, mas eu preferi essa primeira aqui que eu achei bem mais da hora. Veio dessa vez o Wayfader. Essa prancha aqui, ela tá com uma opção só de colocar efeito especial, que é o efeito de você voar. Esse efeito praticamente eu não acho tão bacana, então eu deixo ele sempre desativado. Vamos dar uma olhada agora aqui na cidade pra ver como que ela tá. Eu joguei um pouco, peguei já seis tokens. Vamos dar uma olhadinha aqui, passando aqui pelo túnel. E ver se eles colocaram alguns efeitos especiais aqui dessa vez na fase de Hong Kong. O pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp já tinha visto que eles iam colocar pra essa atualização. Então tava bem legal, bem bacana aí. E o pessoal tava bem ansioso pra ver como que estaria o cenário dessa vez. Ponto positivo de novo, eles remixaram o jogo, colocaram o personagem novo, colocaram o board. Sem ser cobrança com valor real, mas sim com o dinheiro do jogo. O que eles não fizeram dessa forma, numa duas atualizações aí, que a gente ficou meio chateado aí. Mas dessa vez voltou então os boards a serem comprados com moeda do game. Eles tá com efeito aqui nas luzinhas, tá bem legal. Teve efeito ali também no bueiro. E tem um efeito no túnel, onde ficam os pratos pegando fogo. Vamos ver se tem mais algum efeito legal aqui. E pra quem não sabe jogar o game no modo horizontal, vou deixar aí na descrição pra vocês então fazer o download do aplicativo. E quem quiser também jogar o modo hack, se o meu colega gente leve passado o modo de boa, eu passo pra vocês aí então, pra vocês poderem baixar tranquilão. Lembrando que quem jogar o modo hack não vai salvar e quando tiver a próxima atualização vai ter que começar do zero tudo de novo, beleza? É mais pra quem quer jogar na zoeira, só fazer ponto, testar o game e jogar mais por brincar mesmo. Não quer jogar mais no modo hardcore, beleza? O pessoal também que quiser participar aí do WhatsApp do nosso grupo de Subway Surfers, trocar ideia com a gente desse game incrível. Eu vou deixar o número pra vocês aí. É só vocês me adicionarem e me chamarem lá que eu adiciono vocês no nosso grupo. E vocês sempre vão estar atualizados de todas as novidades do Subway antes mesmo dos vídeos saírem. Eu vou mostrar agora pra vocês todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até outubro de 2018. Eu vou mostrar agora pra vocês. 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 Eu vou mostrar agora. 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 Eu vou mostrar agora.